O que está em casa? Você tem que ver quem foi? O que está em casa? Não, 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 não. O que é isso? Oi? Eu tenho que ir pelo horário, mas acho que é de madrugada que eu vou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, sai da madrugada pra tentar chegar É, pra tentar chegar de manhã ou no meio da tarde Amém A nós todos Certo 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 Bebe, bate o ralo Fala um bebe pra ter o ralo Tão bebe O que é o que é o que é? É Vitor Ou vai vendo o povo, Vitor está naquele jeito ali Ele está pensando em chegar na rua para chegar no Rio É através da cidade, né? Não, eu não estou comendo a cidade Eu estou comendo a cidade Se nunca ela vai, ela vai pegar o trono do ponto Se não abrir, ela vai pegar o trono do ponto alto O que eu vi no trono do ponto alto Mas se não abrir, ela vai pegar o trono do ponto alto Eu tentei garros Ok Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?